Quando as palavras adentram o seu coração e este não oferece resistência ao aço cortante das navalhas poéticas, quando o mundo não oferecer mais tantas alternativas para enfrentar nossa solidez, quando você achar que a frieza dos nossos corações jamais se renderá ao calor que emana da alma. Eis que surge a poesia capaz de sangrar o mais puro dos corações, de estilhaçar diamantes e arrebatar almas. E é com este requinte de força e avidez regados pela paixão em suas linhas que Maria Ângela Piai nos brinda com sua mais recente produção, Navalhas Poéticas, porque a poesia também grita quando é torturada. O projeto trata-se de textos em linguagem de prosa poética agradável e marcante, pois sua genialidade crítica pontua com precisão as mazelas da sociedade, bem como a acidez e as delicadezas existenciais. Maria Ângela é filósofa e bibliotecária, leitora ávida e fã do canal Paralelo Metafórico. Navalhas Poéticas é um e-book que pode ser adquirido exclusivamente através do site Amazon.com. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos brindar a poesia, a mulher, a alma, adquirindo este maravilhoso livro que com certeza irá encantar as nossas almas. Dica dada, vamos ao vídeo de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje, iremos conhecer a comovente história da pequena Vera Page, de apenas 10 anos de idade, que foi encontrada morta por estrangulamento em Londres em dezembro de 1931. Mais tarde, a polícia identificou o assassino como sendo o vizinho da vítima. Mas, por que ele faria isso? As 4h45 da tarde do dia 14 de dezembro de 1931, Vera Page, de 10 anos, deixou sua casa em Notting Hill, Londres, para pegar dois certificados de um curso de natação que ela havia deixado na casa de sua tia. Que ficava a apenas 50 metros de sua residência. Ela chegou em segurança e bem, pegou os documentos e saiu em direção a sua casa. No entanto, Vera nunca mais foi vista com vida. Aquela noite, seus pais ligaram para a polícia para comunicar que sua filha estava desaparecida e um SOS foi enviado para todos os departamentos de polícia da cidade. Em seguida, várias pessoas ligaram para relatar que haviam visto um homem baixo, de cabelos escuros, vestindo-o sobretudo preto, entregando balas para as crianças da vizinhança de Notting Hill. Mas, essas alegações eram infundadas. A mãe de Vera ficou tão desesperada com o sumiço da filha que foi internada no hospital. Uma investigação sobre o desaparecimento revelou que, em algum momento, depois de deixar a casa de sua tia, Vera conversou com uma amiga da escola na rua, por volta das 5h40 da tarde. Segundo a testemunha, Vera estava carregando um envelope branco debaixo do braço e ela a ouviu dizer à amiga que precisava ir para casa porque sua mãe ficaria zangada. Este foi o último avistamento relatado da criança. Dois dias depois, um leiteiro encontrou o corpo de Vera nos arbustos ao lado de uma casa na rodovia Edson, a cerca de 1,5km de sua casa. Nenhuma tentativa foi feita para esconder o cadáver da criança, indicando que o assassino queria que ela fosse encontrada. Uma autópsia concluiu que Vera havia sido estuprada e estrangulada por volta das 8h da noite do dia que desapareceu. No entanto, foi determinado que ela havia sido deixada nos arbustos há pouco tempo, pois houve uma forte chuva no dia anterior e as roupas dela estavam secas. Além disso, inúmeras pessoas já tinham passado pela região dos arbustos, mas não tinham visto o corpo. No pescoço de Vera foram encontradas marcas causadas por uma espécie de barbante ou algo semelhante. Os investigadores acreditavam que Vera havia sido assassinada perto de onde seu corpo foi encontrado, possivelmente em uma casa ou galpão. Quando o corpo da menina foi removido, um curativo com amônia foi encontrado. Foi teorizado que isso pertencia ao assassino e que o curativo se soltou quando ele mudou Vera para o local em que ela foi encontrada. Manchas de cera de vela e poeira também foram encontradas em suas roupas. Um exame da cera concluiu que era diferente de qualquer vela encontrada na casa da menina, e um exame do curativo revelou partículas de pó de carvão. Isso levou os investigadores a acreditar que o assassino havia mantido o corpo de Vera em um barracão de carvão, provavelmente sem luz elétrica, antes de transportá-la para onde foi encontrada. Vera era conhecida por ser uma menina particularmente tímida, e seus pais acreditavam piamente de que ela não teria ido a lugar nenhum com nenhum estranho. A investigação se voltou então para aqueles que conheciam Vera e sua família. Por isso, um homem chamado Percy Rush foi preso posteriormente. Rush trabalhava na lavanderia da cidade e frequentemente lidava com amônia. Além disso, quando ele foi preso, estava usando um curativo no dedo. Rush também conhecia Vera. Ele costumava encontrar a família da menina enquanto visitava sua mãe que morava nas proximidades. Uma busca em sua casa descobriu velas que combinavam com a cera encontrada nas roupas da menina. Mas, como era de se esperar, Rush negou qualquer envolvimento no assassinato. Mas logo após sua prisão, uma mulher alegou que o tinha visto carregando um carrinho de mão coberto com a toalha de mesa vermelha em direção à rodovia Edson. No bolso de Rush, os investigadores encontraram uma corda de pijama que poderia ter causado as marcas no pescoço da menina. Em sua casa, a polícia encontrou curativos para os dedos, mas o material não coincidia com o encontrado no local do crime. No entanto, quando a polícia colocou o curativo encontrado no corpo de Vera sobre o dedo de Rush, ele estranhamente se encaixou. Infelizmente, todas essas evidências que apontavam para Priest e Rush eram puramente circunstanciais. Um inquérito concluiu que haviam numerosas toalhas de mesa vermelhas em Londres e muitas velas da mesma textura foram encontradas em várias casas da região. Além disso, testes microscópicos concluíram que o curativo de Rush era realmente diferente do curativo encontrado na cena do crime. No fim, ele nunca foi acusado pelo assassinato da pequena Vera e nem mesmo foi levado ao julgamento. E o assassinato de Vera Page permanece sem solução até hoje. Você já ouviu falar sobre este caso? Tem alguma teoria de quem possa ter cometido esse terrível crime? Será que Priest e Rush era o assassino? Será que ele era inocente realmente? Deixe aqui nos comentários a sua teoria. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixar o seu like e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Aqui na descrição, você encontrará todos os links do canal e o meu agradecimento aos apoiadores da campanha do Apoia-se. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Tchau. 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 Tchau.